Tu precisa entender que o futuro é imprevisível e sempre vai ser. Tu não tem controle sobre isso, nem influência. Segundo, não fica tentando entender o mundo e colocar toda a complexidade do mundo em Excel. Acontecem coisas que ninguém tem controle. São eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto. A gente tem que entender que a gente tem que se beneficiar do ambiente de incerteza. O futuro, ele é incerto, ele é opaco, é incerteza pura. Ao invés de eu tentar transformar a incerteza numa certeza, o que é impossível por construção, o que eu tenho que fazer? Aprender a me beneficiar desse ambiente de incerteza. A eu ganhar em todos os cenários. Eu não vou ser ganancioso a ponto de querer dar uma grande porrada, uma grande tacada em um momento. Eu tenho que aprender a investir meu dinheiro com 30 minutos por mês, de forma que eu me beneficie e ganhe dinheiro em qualquer cenário, seja de alta, seja de queda. Com isso eu preciso combinar investimentos. Eu não posso querer procurar qual o melhor investimento que vai render mais agora. Isso aí é coisa de fracote. Desculpa ter falado isso, mas isso é coisa de quem não vai seguir na rota da riqueza. É de quem vai ficar torrando tempo, torrando dinheiro, torrando sua situação mental, torrando sua saúde, inclusive, querendo investir melhor o seu dinheiro. Tá focando no lugar errado. Não tem outra saída. Esse é o único jeito de tu ganhar dinheiro no longo prazo.